A Tua Real Presença A Tua Glória eu quero ver manifestar Desça Santo Espírito aqui neste lugar A minha vida é Tua, vem em mim morar Me derrama brássas vivas tiradas do altar Oh, vem de novo, de novo, de novo Como em Pentecoste desça como fogo Como em Pentecoste desça como fogo De novo, de novo, de novo Santo Espírito vem como um vento impetuoso Santo Espírito vem como um vento impetuoso Vem Espírito de Deus E enche este lugar Aviva no Senhor Com brasas no altar A Tua Real Presença eu quero sentir O Teu fogo, Deus, eu quero ver agir em mim A Tua Glória eu quero ver manifestar Desça Santo Espírito aqui neste lugar A minha vida é Tua, vem em mim morar Me derrama brássas vivas tiradas do altar Oh, vem de novo, de novo, de novo Como em Pentecoste desça como fogo Como em Pentecoste desça como fogo De novo, de novo, de novo De novo, de novo Santo Espírito vem como um vento impetuoso Santo Espírito vem como um vento impetuoso Vai achar em mim Eu quero Te sentir Espírito Santo Paira sobre mim Eu quero Te sentir Espírito Santo De novo, de novo, de novo Como em Pentecoste desça como fogo Como em Pentecoste desça como fogo De novo, de novo, de novo Santo Espírito vem como um vento impetuoso 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 Tchau